Olá pessoal, meu nome é Robertson Rodrigues, sou médico pneumologista e colaborador do blog do Madeira. Hoje eu venho aqui para esclarecer algumas dúvidas de muitas pessoas que nos enviaram. Uma delas é quais são as principais sequelas ou consequências da Covid, por quanto tempo elas duram e o que fazer para minimizá-las. As consequências da Covid são várias, uma delas, por exemplo, é a fadiga, o cansaço, alteração do paladar e do olfato e principalmente aquela falta de ar, tosse crônica, um cansaço, uma fadiga, dores articulares. Nós não sabemos ainda quanto tempo esses sintomas duram, mas na prática eles costumam durar em torno de três a seis meses e isso é claro depende de cada indivíduo. E o que também nos chama a atenção é que muitas pessoas com doenças crônicas, uma vez sendo acometidas doenças pela Covid, elas podem ter uma piora dos seus sintomas. Exemplo, quando a pessoa tem pressão alta, às vezes a pressão pode desregular. Quando a pessoa é diabética, o diabetes também pode descontrolar, aumentar a glicemia. Então é importante que todos nós saibamos dessas consequências e que procurem um médico quando necessário para que sejam esclarecidas todas as dúvidas. Como minimizar essas sequelas? É essencial procurar um médico para o médico saber exatamente o que vem acontecendo com cada indivíduo. Nos pacientes asmáticos, por exemplo, é comum as pessoas terem falta de ar e cansaço. Então é necessário muitas vezes entrar com medicações conhecidas como as bombinhas, que são aquelas medicações inalatórias que ajudam a desinflamar o pulmão e ao mesmo tempo minimizar os sintomas da falta de ar. O bronquio muitas vezes se inflama e diminui o calibre. E o bronquio é como se fosse um cano por onde se passa o ar. Quando ele obstrui, a pessoa começa a ter sintomas de cansaço e falta de ar e principalmente tosse. Com o passar do tempo, quando a pessoa vai fazendo uso das medicações, o bronquio desinflama e volta então à sua estrutura normal. Então é importante que busquemos o médico e que façamos todas as condutas necessárias para que nós não fiquemos com sequelas graves. Uma das sequelas mais temidas, uma delas é a fibrose pulmonar. Isso geralmente ocorre somente em casos mais graves, em que a pessoa muitas vezes é entubada, traqueostomizada, que é feita aquela cirurgia que é colocado um orifício e a pessoa passa a respirar pela parte da traqueia. Então essas pessoas podem evoluir para um certo grau de fibrose. O que vem a ser fibrose é uma inflamação generalizada do pulmão em que a arquitetura do pulmão se altera. Então a pessoa pode ter sintomas como cansaço, fadiga extrema e às vezes até precisar utilizar oxigênio. Só que isso é só em casos mais graves. Claro que nós aqui falamos um pouco das sequelas da Covid e existem outras, mas é essencial que cada um procure o seu médico e faça uma consulta. Um grande abraço! Tchau!